Agora será generalizado, eu falei, o Brasil vai ser todo categoria O, toda classe trabalhadora vai virar categoria O com essa precarização, esse contrato de nove meses, para que não haja vínculo empregatício. É isso que vai acontecer. Então o Brasil vai ficar mais pobre, mais miserável, vai diminuir o consumo, vai diminuir a arrecadação para o Estado e, sobretudo, voltamos à Previdência, vai diminuir a contribuição para a Previdência. Daí você destrói mais ainda a Previdência.